Bom dia, tudo bem? Parada obrigatória em um posto de combustíveis, mas não é pra abastecer. Eu vim hoje aqui, um posto de combustível aqui em Trindade, em uma missão impossível. Só que não. Eu parei aqui, mas eu não preciso abastecer. Eu tô atrás de uma pessoa. Sim, qual pessoa? Uma pessoa que eu fiquei sabendo que tá fazendo sucesso. E me informaram que é aqui, tô no lugar certo? Ah, sim, não. Então você veio no lugar certo, sim. É? E você conhece essa pessoa? Conheço, sim. Todo mundo conhece. Ela é muito conhecida aqui já. Todo mundo conhece? Tá famoso assim mesmo? Tá famoso, sim. E tenho certeza que vai ficar bem mais ainda. Essa pessoa que eu tô atrás, ele é cantor, compositor e já tá bem famoso na internet. Sim. Você já ouviu falar isso? Já. Com certeza. Você já ouviu ele cantar? Estoura, arrebenta. E você já viu, ouviu, viu alguma composição dele? Sim, já. Eu tô achando que é você. Você tem cara de cantor? Não, eu não canto ainda não. Com certeza você não canta nada? Nada, só no chuveiro. Por que você canta no chuveiro? Ah, suíte 35. Suíte 35? Não conheço suíte 35. Me dá uma palhinha de suíte 35. Tô na suíte 35, olha. Não é você que eu tô atrás. Não é você que eu tô atrás. Vamos pro próximo. Fica no chuveiro. Fica no chuveiro. Vamos no próximo aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tô atrás de uma pessoa, cantor, compositor, tá fazendo maior sucesso. O pessoal ali já me confirmou que eu tô no posto certo, mas eu já vi que não é nenhum deles, porque o outro ali tentou cantar. Tô no posto certo? Eu acho que tá. Ah, você já ouviu falar dessa pessoa que eu tô procurando? Eu já ouvi, já ouvi falar. Então, a pessoa que eu tô procurando chama Marcos. Marcos, aham. Canta, compõe. E aí, o seguinte, tem música já gravada por cantores de sucesso e tudo mais, e eu preciso conhecer o Marcos. Sim, eu conheço ele. Conhece? E aonde que eu vou encontrar o Marcos? Aqui no posto mesmo. Pois é, mas e cadê ele? Olha eu. Achei, tô brincando. Olha aqui o Marcos. Marcos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sério? Marcos, esse bozeirão também ali, seu colega tentou cantar, não deu certo. Só que o seu colega ali tentou cantar Suíte 35. E aí, eu já fiquei sabendo, né, que Suíte 35 tá um sucesso. Graças a Deus. Composição sua. Sim. Gravação com PHM Shell e você. Sim. Que já tá estourada nas rádios. Graças a Deus. Quantas mil visualizações? Ah, em uma semana deu mais de 100 mil, passou das 100 mil já. Graças a Deus. Será que o rapaz é sucesso? Ai, que bom, gente. Marcos, mas me conta aqui. Frentista há quanto tempo? Há uns quatro anos já. Já? Já. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Você é paulista? Eu sou paulista. E aí, veio pra Goiás? Eu vim pra cá pra tentar a sorte com as minhas composições, né, com as minhas músicas. Então, você já compunha há muito tempo? Muito tempo. E aí, chegou aqui? Eu cheguei aqui, foi muito meio difícil, na verdade, no começo. Trabalhei de várias outras coisas, até conseguir chegar na onde eu tô chegando ainda. Eu não cheguei na onde eu quero, mas estou bem próximo já, graças a Deus. E aí, arrumou o emprego como frentista? Sim. É bom frentista? Ah, sou, graças a Deus. Eu acho que sim, eu acho que sim. Já tá há muitos anos aqui, né? Eu acho que sim. E aí, nesse meio tempo, você aproveita pra fazer as suas composições? Geralmente, no meu intervalo, quando eu tenho intervalo, um espacinho do tempo do dia, eu faço. Eu pego o violãozinho, escrevo alguma coisa, eu acho legal. Aqui no posto mesmo? De vez em quando, sim. Mas me conta aqui, e a hora que o chefe vê, assim, chega lá, você tá lá sentado com o ponto, tocando violão, não dá problema, não? Eu acho que a maioria deles gosta, na verdade, né? É sério? É sério, porque quando eu faço isso, é no meu horário de intervalo. Ah, sim. Então, sempre eles veem, eles acabam gostando. Inclusive, foi eles que me apresentaram pra muita gente importante aqui. Ah, seus chefes que já estão te dando um empurrão? Foi, eles me ouviram cantando uma vez, e eu ouvi uma composição minha e me ajudou bastante. Tudo que tá acontecendo na minha vida é graças a eles que estão me ajudando muito. Vamos entrar no assunto Sweet 35. Rapaz, ali seu colega, cantou um trechinho de Sweet 35. Me explica a história dessa música. A maioria das histórias da minha música são coisas que aconteceram comigo ou com os amigos próximos, né? Que eu pego a história e acabo passando pro caderno. E essa história foi uma história que aconteceu comigo mesmo, há muito tempo atrás. Mas eu passei pro caderno e acabou dando certo. As pessoas gostaram da história, muita gente se identificou com a história. E a dupla PH e Michel acabou pegando pra gravar também junto comigo. Vai, me conta aqui. É a primeira composição sua gravada por uma dupla de nome? Sim, sim, de nome sim. Quando PH e Michel chegou e falou assim, vamos gravar, queremos gravar, você vai participar? Nossa, minha alma quase saiu do corpo na hora, né? Eu não acreditei, eu falei, meu Deus, é sério? Eu sei que foi quase uma semana pra mim cair na real e acreditar que era verdade mesmo. Conheci o Marcos, frentista, trabalhador, que ainda não vive da música. Mas eu quero conhecer o Marcos, compositor, cantor, o Marcos que canta pros amigos, que gosta de tocar um violão. Bora conhecer esse Marcos? Vamos. Então eu vou te apresentar outro Marcos agora. E agora eu vou apresentar pra vocês Marcos Bisiolli, o compositor e cantor e frentista. Frentista. Agora, aqui tá o Marcos, né? Saiu do posto, saiu do trabalho, veio pra casa, trocou de roupa. E é aqui que às vezes você também faz as suas composições. Sim, meu cantinho. Arranha no violão, recebe alguns amigos pra compor com você. Sim, vários. É seu cantinho. É. E aí, Marcos, me conta a sua história. Você vem de São Paulo, você tá tentando essa vida, né, na composição. Da onde surgiu esse amor pela composição, por compor? Ai, desde criança. Eu comecei a escrever, não era menininho, tinha uns 6, 7 anos de idade, já escrevia umas musiquinhas louvas, assim. E desde menino eu escrevia. E quando eu fiquei mais velho, comecei a pegar a idade de homem já, eu resolvi vir pra Goiânia pra apresentar a sorte aqui. Vai que o Henrique Juliano quer gravar uma música sua, sai uma deles? Eu acho que sai várias, Henrique Juliano, eu sou apaixonado. Então solta uma do Henrique Juliano. Deixa eu ver um pedacinho. Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Esse aqui é só um dos caderninhos. Tem quantos? É o mais velhinho, gente. É o mais velhinho. É lá o primeiro? Esse é o primeiro. Acho que é lá dos primeiros. Tudo que tá escrito aqui é a composição? Sim. Se eu botar isso aqui debaixo do meu braço, eu vou ganhar muito dinheiro. Brincadeira, brincadeira. Tem alguma composição que você fez e que você ainda não apresentou, mas que você canta ela e fala assim, se alguém gravasse, se eu gravasse, ou eu queria que aquele cantor gravasse, vai ser sucesso? Ah, tem algumas que eu acredito muito. Tem um refrãozinho de uma, porque a gente sabe que composição, a gente não pode ficar soltando assim, mostrando pra todo mundo a torta e a direito, né, antes de estar ali com os trâmites tudo pronto. Mas tem um refrãozinho de uma música que você compôs, que você tem vontade de gravar, ou que alguém gravasse? Tem. Assim, um pedacinho. E daqui de cima dá pra ver o seu telhado, a garrafa de pinga, a companheira tá do lado, tô pensando nela. Solta um piseiro de alguém que você goste, sei lá, um João Gomes, um... Eu tô querendo te beijar de novo, o seu beijo me enlouqueceu, tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu, tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Gente, primeiramente eu queria agradecer a Deus por tudo que tá acontecendo, e agradecer muito de coração Trindade e Goiânia por tá abraçando meu trabalho assim, sabe? Eu tenho muitos amigos, fiz muitas amizades, e Deus é maravilhoso, tudo que tá acontecendo na minha vida foi graças a Goiânia, a Trindade e as pessoas maravilhosas que aqui vivem. Obrigado. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com o suíte 35? Vamos. Soltam o suíte 35, obrigada Marcos por receber a gente. Ah, obrigado a vocês, gente. Vamos de suíte 35. Tô na suíte 35 e olha só, a companheira hoje é 2 litros de goró, se cê vê dá até dó, mas eu já te vi bem e pior, chama a bebê! Tchau! 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 Tchau!